Oi, eu de novo. Brand New Animal ou BNA é um anime que eu assisti inteiro essa semana e que me cantou demais e superou todas as minhas expectativas que eu tinha com ele. Não só pelo anime em si, que já é visualmente bem bonito e tem propostas muito boas, mas as músicas são muito bem feitas, o ritmo é do tipo que te anima e a letra, tanto da abertura quanto do encerramento, encaixam perfeitamente no anime e também nos valores da protagonista. E é exatamente disso que eu queria falar com vocês hoje. Também é por isso que eu recomendo, caso você ainda não tenha visto esse anime, que você veja quando sair desse vídeo. Então eu vou dar o mínimo de spoiler aqui possível, só vou falar assim mais por cima da parte da história. E vou me concentrar mais nos valores e mensagens que esse anime apresenta. Inclusive esse anime, ele chega dia 30 de junho... Junho? É, 30 de junho na Netflix, dublado, então se você não é muito bom em ler legenda essas coisas, eu recomendo que você espere aí pra ver dublado. Né, eu também não sei quando esse vídeo vai sair, mas acho que não vai faltar muito pro anime sair quando esse vídeo sair. Então, vai assistir lá. Eu não sei se eles vão dublar a abertura também, o encerramento. Eu espero que se eles dublarem, eles façam igual um canal que faz música, que né, eu acho que é um canal até BR. Inclusive que, nossa, eles fizeram a abertura em português de um jeito tão fantástico que eu, sinceramente, eu beisei que era oficial. E olha que é difícil eu gostar de tradução de abertura de anime, viu? Inclusive depois, acho que eu vou até botar aqui na descrição a música em português pra vocês darem uma olhada. Mas enfim, fica aqui no vídeo, tá? Que a gente vai falar agora sobre este anime maravilhoso e lindo. A protagonista, Me Tiro Kadge Mori, é uma gadeta normal, né, que gosta de sair com a melhor amiga, praticar esportes. Só que um dia do nada, a melhor amiga dela some, não vou dizer os motsus, não vou falar porque é que ela sumiu. E logo depois ela se vê transformada numa mulher fera. E por causa dessa transformação, né, súbita dela, ela é obrigada a ter que se esconder da sociedade. Porque nesse mundo que eles vivem, a galera é muito preconceituosa com os homens fera, né. Então, eles querem matar, querem fazer outras coisas. Tem uma galera pró, tem uma galera contra. Então logo depois que acontece com ela, ela fica se escondendo por um tempo, pesquisando também, né, sobre os homens fera. Porque era uma realidade que ela não conhecia. Mas a partir do momento que ela se transformou em uma, né, não tinha mais jeito, então ela teve que pesquisar sobre. Aí ela descobriu que tinha uma ilha dos homens fera, que era um lugar seguro, que só tinha homens fera, não tinha uma lá. Então ela falou, pô, vou pegar lá porque aí eu vou ficar segura até eu ver o que aconteceu comigo e tentar, de repente, até voltar ao normal ou em algum momento. Então ela pega e decide ir pra sair da ilha dos homens fera. Obviamente o caminho não é fácil, né, tem um monte de gente querendo acabar com ela até ela chegar lá. Por sorte, ela recebe um pouquinho de ajuda. Ajuda. Ela recebe um pouquinho de ajuda e acaba conseguindo finalmente chegar na ilha dos homens fera. E quando ela chega, tipo, ela fica um pouquinho assustada. Mas depois ela fica muito feliz porque tá rolando um festival. Ela percebe que todo mundo ao redor dela é igual a ela e ela consegue finalmente, tipo, se abrir depois de um tempo. Tirou os disfarces que ela tinha, né, pra tentar parecer uma humana. Porém, nem tudo são flores, né. Logo ela acaba vendo os problemas desse meio novo que ela foi inserida. Tantos problemas dos homens fera com os próprios homens fera. Tantos problemas dos humanos com os homens fera que ela já tinha presenciado um pouquinho antes. Mas ela acabou vendo também isso de outras formas depois de estando do lado dos homens fera, digamos assim. Bom, e no meio dessa teta toda também ela acaba conhecendo o Shiro, que é um homem fera lobo. Que ele logo de cara já se apresenta como protetor da cidade, né, de Anima City. Que é o nome lá da cidade, dos homens fera. E ela acaba se aliando com ele meio que sem querer. Porque sempre que ela tem que fazer alguma coisa na cidade, né, seja um registro, resolver algum problema. Ela acaba se metendo em confusão, ele acaba salvando ela. Ou vice-versa também acontece. Porque, né, convenhamos que o Shiro era um pouquinho arrogante, né. E intolerante contra algumas situações que a mentira não era, né. Então um acaba não entendendo muito o outro. Mas com o tempo eles acabam se compreendendo. E acabam aprendendo um com o outro. E isso acaba sendo uma jornada muito legal, muito fantástica. Tem várias histórias que acontecem no meio do anime, né. Também às vezes mostra o lado de outros personagens. Bom, esse foi um resumo básico do anime. Principalmente assim, mais do primeiro episódio. Né, eu ainda passei alguns detalhes bem por cima. Pra não afetar a experiência de ninguém. Mas agora eu quero tratar o assunto principal desse vídeo. Que é a abertura de BNA. Porque eu fui procurar pra ouvir, né, a abertura um tempo depois que eu vi o anime. Né, e aí eu achei uma versão que já mostrava com a legenda em português, né. Da letra tudo certinho. No anime às vezes mostrava, tipo, uma parte ou outra. Mas a gente não pegava tudo. Sabe, a tradução também não era a mesma. Mas, nossa, na hora que eu vi essa letra eu falei. Gente, é uma mensagem perfeita. E como eu falei desde o começo do vídeo. Ela completa o anime. Então eu vim aqui falar dessa música com vocês. Cadê a porra aqui da parte? Bom, eu peguei aqui a tradução oficial da música. Porém, eu também vou pegar alguns trechos da música. Que esse canal, que eu vou botar o vídeo na descrição, né. Que eles fizeram a abertura de português. Porque eles também fizeram uma tradução muito boa de algumas partes. Que inclusive pega algum entendimento meio diferente. Né, então eu vou meio que misturar essas duas coisas. Mas eu vou tentar focar um pouquinho mais na japonês. Né, que é a oficial. Bom, o nome da abertura é Ready to Go. Né, que é Pronto para Ir. A música começa assim, né. Ei, você está pronto para ir? Porque você sabe o caminho a seguir. Eu quero acreditar no caminho que eu escolhi. Então vamos lá para o novo mundo. A música inteira se trata, né. De uma jornada de autoconhecimento. Ei, você está pronto para ir? No caso seria mais como você está pronto, né. Para conhecer novos caminhos, novas jornadas. Né, ter novos conhecimentos. E para isso você precisa pegar toda a convicção, todos os conhecimentos que você já tem. E descobrir um novo caminho para um novo mundo, né. Um novo mundo de descobertas, tanto pessoais, tanto no próprio universo que você está metido. Todos seguram sua respiração e seguem na incerteza. Pise no outro lado das vozes silenciosas para que ela alcance você. Bom, nessa parte, a tradução não ficou tão entendível. Então eu acabei pegando da abertura em português. Nessa vida existem incertezas e desafios. Difícil é não perder o ar. Porque a vida realmente é um caminho que vai estar cheio de pedra, né. E que você vai tropeçar muitas vezes, mas não dá para desistir. No silêncio eu posso dar um passo e ter certeza que sempre irei te alcançar. No caso, eu posso dar um tiro no escuro, mas se eu estiver convicta do que eu quero, eu consigo acertar. Eu não vou parar nem por um instante correndo pelo mundo. Colora a si mesmo, seja como você realmente é. Essa parte também não ficou muito boa na tradução, então eu peguei também da música em português. Ficou, vou correndo atrás de um mundo que não para e nunca vai ceder. Que no caso, essa é a jornada de todo mundo, né. Que a gente tem que estar correndo atrás dos nossos sonhos, né. Num mundo que não vai deixar a gente realizar eles, assim, com a maior facilidade, né. Então, se a gente não tiver determinação, a gente não consegue chegar no destino que a gente quer. Porque as outras pessoas só servem para botar pedras no nosso caminho. Às vezes tem uma ou outra que limpa um pouquinho, ajuda. Mas a maioria está aí para ferrar com a nossa vida. Principalmente as pessoas que a gente não conhece. Ou que conhece pouco, ou que não consideram a gente do mesmo jeito que a gente considera elas. Bom, essa parte da música em português, acho que é uma das que eu mais gosto. Porque também tem bastante representatividade. Use as cores, se tinja, seja o que escolher. Cara, tem várias maneiras de interpretar essa parte. Mas eu resolvi interpretar como se fossem bandeiras. Quando a gente fala assim, bandeiras, né. O pessoal já pensa em comunidade LGBT. Mas não, cara. Cada pessoa tem a sua bandeira, né. Que tem os seus valores. Eu digo até como uma pintura. Tipo, você está erguendo um desenho, sabe. Alguma coisa que foi você que fez, sabe. Que te representa. Mas também dá para pegar essa parte aí da comunidade, né. Porque cada pessoa, né, tem uma orientação diferente. Tem um jeito diferente. Algumas pessoas mais de uma, né. Então, tipo, levanta a sua bandeira, cara. Se orgulhe de quem você é. Porque você pode usar as cores que te representam. As cores que você escolher, né. No caso, no sentido da comunidade, ninguém escolhe, né. A gente já nasce assim, a gente só acaba percebendo. Mas você usa o rótulo se você quiser, né. Tem gente que prefere não se rotular. Mas se você quiser, você pode erguer aquela bandeira. Porque ela também pertence a você. Agora, continuando aqui, em japonês também, né. A tradução é literal. Você pode mudar a qualquer momento, não importa o que. Atravessa a eterna sombra iminente e assuma a sua vontade. Siga em frente sem hesitar. Bom, você pode mudar a qualquer momento, não importa o que. Acho que não precisa explicar, né. Seres humanos são seres mutáveis. Desde que a gente queira mudar um valor, qualquer coisa, sabe. A gente consegue mudar no momento que a gente quiser. É só a gente estar disposto a fazer isso. E essa segunda parte, né. Atravessa a eterna sombra iminente. Eu acredito que pega muito dos valores, né. Da sociedade, coisas que querem impor na gente. Né, que são sombras, querendo ou não, né. Porque muitas coisas que querem colocar na gente não são coisas que a gente quer. A gente tem que atravessar essa sombra e achar a nossa luz no meio disso tudo. Assuma a sua vontade e siga em frente sem hesitar. Exatamente isso que eu falei, sabe. Tipo, não importa quantas correntes tentem colocar em você. Sabe, você tem que se livrar disso e seguir o seu caminho, sabe. De acordo com os seus próprios valores. E foda-se a sociedade. O fim é certo pra quem decide se render. Só siga em frente e escute a voz do seu querer. Porque a partir do momento que você desiste, sabe. Você se entrega a outros valores que não sejam seus. Cara, você perdeu. Isso daqui dá pra até fazer uma analogia com o jogo, né. Tipo, você não vai perder o jogo enquanto você não desistir. Você só perde ele quando você realmente desiste de tentar. Hesitou e está cheio de arrependimentos. Não pode proteger com aquelas mãos. Bom, essa parte tem conexão direta com o que eu acabei de falar. Que se você realmente desiste de defender os seus valores, você vai se arrepender em algum momento. Você não pode proteger algo com as suas próprias mãos. Isso é uma coisa realmente frustrante. Porém, não é o fim do mundo. Cada vez que você enxugar as suas lágrimas, você se tornará mais forte. Ou seja, cada vez que você pegar esse arrependimento, né. Aquela desistência e você continuar lutando por aquilo. Você voltou pra luta. Você pode ter perdido a batalha, mas você não perdeu a guerra. Então, vai lá, continua lutando. Que cada vez que você fizer isso, você vai se tornar mais forte. Vai ser capaz de vencer uma hora. Todos sustentam a sua justiça e cobrem o vasto céu. Bom, nessa parte eu até modifiquei um pouquinho pra ficar mais fácil de entender. Todos sustentam a sua bandeira e cobrem o vasto mundo. No caso, todos sustentam a sua ideologia pra cobrir o novo mundo. Que é uma coisa que está acontecendo, né, na sociedade atualmente. Porque cada vez mais as pessoas estão sendo ouvidas. E a gente tá abrindo os olhos pra novas coisas que existem. Que a gente nunca pensou que existiria. Ainda mais dependendo do quão privilegiado você é. Pode se dizer assim. Porque quanto mais uma pessoa tem privilégios, mais é difícil pra ela olhar os problemas dos outros, né. Agora a gente tá finalmente fazendo isso, né. A humanidade tá abrindo os olhos pra várias causas diferentes. Algumas pessoas ainda estão meio fechadas do passado, né. O que é uma tristeza. Mas a partir do momento que uma pessoa estiver disposta a mudar, essa pessoa pode mudar tudo. Até porque é aquele esquema, né. Uma pessoa incentiva a outra, que incentiva a outra, que incentiva a outra. E quando a gente viu, tá todo mundo lá. Continuando aqui a música agora. A ponta dos dedos que foram estendidos com toda a força brilham como um raio de luz. Ou seja, todas as mãos que foram levantadas, né, que estão juntas agora, que estão unidas. Uma segurando umas nas outras, levantadas por aí, em busca de justiça. Elas brilham, porque é uma esperança. Você pode ter orgulho do futuro distante que desejou. Ou seja, você pode ter orgulho de si mesmo. Isso é aquele que esteja diretamente relacionado a uma fresca que leva pra minha vida, não sei de quem é. Seja o adulto que a sua criança interior se orgulharia de ver. Tenha um futuro que o seu eu do passado sentiria orgulho. Continuando aqui. Você pode encontrar um sol onde quer que vá. A partir do momento que você ficar exalando energia positiva, você é um sol. Então pra qualquer lugar que você for, você mesmo vai ser sua esperança. Por mais que as outras pessoas te coloquem pra baixo, sabe? Você tá bem consigo mesmo. Então você é o seu sol e ninguém vai te apagar. Essa parte da música que o pessoal traduzindo em português também ficou muito boa, então eu quero comentar também. Só floresça da forma que escolher fazer. Você tem o seu botão, você pode florescer do jeito que você quiser. Eita, passou um bicho boa, né? Na hora que você quiser. Entendeu? Não porque outra pessoa tá te obrigando a se abrir. Essa outra parte também, na música traduzida, ficou muito boa. Que é, inconsequente é quem se esconde em seu passado. Essa frase eu adoro. Principalmente porque alfineta a galera mais velha. Quanto mais velha a pessoa, mais difícil da gente mudar a ideologia. Porque elas ficam com aquela desculpa de... Ai, no meu tempo não era assim não. No meu tempo não tinha essa sem-vergonhice aí. Isso daí é somente uma desculpa pra pessoa não se atualizar. Sabe? Não é porque no seu tempo não existiu. Não é porque no seu tempo que não tinha, que agora não vai ter, meu querido. Se você tá vivo, você tem que acompanhar a sociedade, as mudanças. Porque a gente é o todo. Eu sei que pode ser mais difícil, né, pras pessoas mais velhas mudarem. O brotinho delas que tem uma ideia dentro, já cresceu. Tá enraizado. Então é mais difícil a gente arrancar aquela erva daninha daquele terreno, velho. Mas, dá pra fazer. Bom, a próxima parte, traduzida, não teve muito sentido, né. Que é para as costas da pessoa que está avançando imprudentemente. Onde está o caminho para o amanhã, ainda precisamos descobrir. Dá pra interpretar, mas é um pouquinho difícil. Eu acredito que essa parte de para as costas das pessoas que estão avançando imprudentemente quer dizer pra gente, tipo, não se importar com as pessoas que estão levando a gente pra baixo, sabe. Pra gente realmente dar as costas pra essa galera. É, onde está o caminho para o amanhã, ainda precisamos descobrir. Ou seja, onde está o caminho para a mudança. Precisamos descobrir como é que a gente vai trilhar ele. Eu gosto muito dessa próxima parte da música. Você é tão brilhante quanto si mesmo. Silenciosamente saltou sobre os valores do mundo. Você é uma pessoa que se libertou. Você conseguiu driblar todas essas coisas negativas que as pessoas estavam jogando em você. Sabe, você é uma pessoa brilhante. Você é uma pessoa pra ser admirada. Começou a andar no caminho onde nenhuma rota mente. Na sua frente está um brilho de incotáveis esperanças. Ou seja, você finalmente começou a andar no seu caminho sem se importar com as outras rotas que não eram tão boas que estavam te oferecendo, que você sabia que não eram acertas pra você. Na sua frente, você vê a luz no fim do túnel, sabe. Você vê um brilho de esperança. Porque você é a esperança. E a partir do momento que você é uma esperança, você está depositando essa esperança em outras pessoas também. Porque, né, é aquele esquema. Pessoas inspirando pessoas. Bom, e essa aqui é a última parte da música, né, sem considerar refrão. Ei, você está pronto para ir? Porque você já sabe o caminho a seguir. O que você deseja fazer é uma escolha sua. Ame seu próprio futuro. Bom, essa primeira parte é igual do começo, né, só que reforçando um pouquinho a ideia, né, e pegando que você finalmente passou por esse caminho, né, no caso da música inteira, por várias etapas de autoconhecimento. E finalmente, você está pronto. Esse caminho é seu. Porque tudo que você desejou fazer até esse momento foi uma escolha sua, sabe. Ninguém te influenciou. Colocou aquela ideia na sua cabeça, sabe. Você pensou por si mesmo. Você decidiu aquilo. Você. Só você. E é por isso que, se você fez tudo isso, você se ama. Você ama o seu próprio futuro e você ama a si mesmo. Bom, e assim acabou a música, né, porque as próximas partes são só refrão. Então, eu queria compartilhar, né, com vocês, porque eu não sei se você, quando você assiste alguma música de anime, você vai procurar a tradução. Nossa, na hora que eu vi essa música de BNA, pra mim, foi, tipo, o ápice. Inclusive, se você teve outra interpretação dessa música, deixa aí nos comentários pra eu ver. Né, tipo, pega essa parte e fala assim, puta, essa parte também pode significar outra coisa. Porque realmente uma música é assim, sabe. Cada pessoa interpreta de uma maneira. Essa foi a maneira que eu interpretei e que eu queria, tipo, compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu pretendo trazer mais vídeos assim. Eu não sei se é abertura de anime, música de desenho. Mas... Eu tô planejando umas coisinhas legais por aqui. E, mais uma vez, se você não viu esse anime, assista que BNA é muito bom. Quero trazer mais vídeos desse anime aqui, porque esse anime ainda tem muito a oferecer. E é isso. Até o próximo vídeo, aqui, no meu amado espaço. Deixa o like aí embaixo. Bye! Bye!